O gol de Marcelinho do Corinthians! Edilson fez toda a jogada, limpou, bateu no rebote, ficou pro Marcelinho, livre! O Bordô salvou na primeira no lance do Edilson, na sequência não deu pra ninguém da zaga do São Paulo, deu pra Marcelinho marcar o quinto gol, um lindo lance do Edilson, fez fila, evitou a saída, bateu pro gol, o Bordô salvou, e o Marcelinho chutou de primeira no rebote de pé esquerdo, Corinthians 3 e São Paulo. Vitaco comiu o gol. Olha que boa jogada lá vem, Edilson driblou o goleiro, pênalti! É o amarelo não, é cartão vermelho, vejam, ele pega a bola, parte direção o gol, quando vai fazer o gol, ele é derrubado, o goleiro trocou o pênalti pela expulsão, mas que não foi expulso, foi só advertido. Por isso que os jogadores do Palmeiras foram reclamar. O jogador do Corinthians foram reclamar. Tá meio negou, tá aparecendo o Jus Alemão? Marcelinho, Rogério no gol, Marcelinho partiu, pé direito, bateu! Gol, Marcelinho do Corinthians! Firme no canto esquerdo de Rogério, longe do alcance do goleiro do São Paulo, por causa da contusão de Rogério, Marcelinho aumenta o placar do Morumbi. Imprevisíveis, 4 a 0 para o Corinthians contra o São Paulo. E teremos...